Bom dia, segunda-feira Ainda bem que vocês concordaram comigo, galera Vídeo Sinuc Strip mais chato Que vocês já viram na face da terra, mano Se tem ex chata, tem dislike Mano, que vídeo chato, mano Eu falei pra ela jogar Naturalmente, pra gente brincar, mano Ela toda, nossa Eu editando, eu falei, mano Eu vou postar Só pra ver o dislike Porque, mano, o vídeo chato, mano Ela não quis entrar na brincadeira Não quis se enturmar Eu cortei algumas partes A hora que ela achava coisas grossas, né Em frente às meninas lá Eu falei, ah Vou postar só pra Só pra ver que bagulho chato, mano Mas Vídeo novo se iniciando, segunda-feira Né Eu tô com dor de dente nos quatro sisos Aqui Tá doendo muito Não tô conseguindo fechar a boca Aqui Aqui E aqui Eu mandei Não sei se tá inchado Mandei mensagem pro dentista Mano Dá pra ver o sis, ué Eu tenho medo de dentista, velho Nem sei se ele vai tá Atendendo Provavelmente não Mas Vamos ver Segunda-feira Vamos intimar A Dani Fazer o Sinuk Strip A Princesa E vamos ver se tem alguém trabalhando lá na mansão Fideliza, felas Seu Jair tá mexendo aí na Na casinha dele Portãozão ficou zica E a gente tá com problema aqui na mansão, galera Acabou o gás E não tem pra onde comprar Tá colocando a luz agora na mansão, galera Caraca, o que tá furando tudo isso aqui, hein Ah, tá colocando as portas já, pai, ó Entra, entra pelo portão Depois ele levanta É isso Tá colocando as portas já Que top Top pra caramba, velho Ó Já vai ter as portas, filho Caraca, felas Aí Colocar as portas, ó Do banheiro Por isso que tá fazendo essa poeira toda, velho E aí, pai, colocando as portas Aí, tiozão, tá bem? Tá aí, beleza, filho? Manda um salve, pai Os caras falaram que você joga sinuca, é? Rapaz, eu não as pego de pau, hein Tem que ter dinheiro, pai Tem que ter dinheiro, pai Ah, o que? Eu sou Porra, rapaz A menor porta assim Só me foda Só me ferro Mas na hora não é que eu aprendi, né? Então tá terminando, galera As portas Ficou legal pra caramba Vamos ver no que dá isso aí Vamos fazer no que hoje aí, pai? Ó Olha o recino aí Vai fazer aqui? É Vai esquentar não, pai? Não Do jeito que ele é terno Ele, conforme ele recebe, ele aguenta caloria, né? E essa parte aqui de cima não recebe muita caloria Mas é a parte aqui Entendi, então vai ter churrasco hoje Vai fazer um churrasco pra nós, hein? Opa! E aí, pai? Só no trampo? Só no trampo Solta a pena, hein, pai? O vidraceiro já veio Já vai vir trocar aqui, galera Ó Que deu uma rachada Segunda Acho que amanhã ele já tá aí trocando Solzão na quebrada Olha os pesos da academia aqui Tiraram pra Tá colocando aí, pai? É, botar meu parquezinho aqui Tá trabalhando protegido aí, né? Olha lá, vai colocar aqui O corrimão vai vir agora já também Já encomendei Meu primão não tinha visto a casa ainda Gostou, Simone, da casa? Não entendi, tá linda Diferente? Muito bom Parabéns, hein? O que você achou? A galera tem que dar valor, entendeu? Tem que dar valor e Deus abençoe que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo, amém Só esperar essa crise, né, galera? Porque por enquanto Acabei de cobrar um patrocinador aí Mandei pra Bé Tá atrasado o salário, né? Aí ele falou, não, tá tudo fechado Eu falei, sim, mas eu tenho que Pagar o engenheiro O engenheiro já tá me cobrando aí E tá tenso, né? Tá tenso Mas tamo aí, felas Tá indo, tá indo Tá indo as portas Já já vai dar pra dormir E aí, como é que foi dormir o primeiro dia aí? Gostou? Deu Tranquilo? Deu pra dormir? Deu, dormi no sofá Vocês dormiram cedo, né? Dormimos ontem, sim Seguinte, eu ganhei de você no Sinuk Strip Eu queria jogar alguma coisa no videogame Strip ali O que você sabe jogar? Ah, Mario? Mario? O Crash Então vamos ver quem morre antes, é isso? Pode ser Vamos ver, vamos ver, galera Deixa nos comentários algum jogo pra gente jogar E o TikTok, tá tendo? Tá tendo Como que tá lá? Tá apetitando Quase que eu fiz Você falou pra mim, mas eu vou ter que Me manda agora no Insta Que eu vou deixar seu Insta Seu Insta e seu... O WhatsApp não pode, né? Não Não, não E o TikTok lá que eu vou dar uma moral pra você E o canal que você montou também, né? Montei, gente Vitiviana também, tá? Sigam lá que hoje tem vídeo Eu vou deixar lá já programado Isso eu gosto Chegou Fez vídeo, já postou Agora vamos desafiar a princesa, né? Porque a gente bateu as metas Já responde nos dois canais Oi Você viu que deu mais de 50 mil likes, né? Já deu 130 e poucas mil Mas e aí? Vamos fazer ou não vamos? Só que é o seguinte A gente vai brincar Igual criança Nada de... Ah, eu não vou mimimi, mimimi, mimimi Igual o que teve no último vídeo Que deu ruim pra ela Vamos jogar igual dois adultos Mas é foda que eu não sei jogar, né, Toguro? Você é bem espertinho Eu poderia ter... Que jogo que você quer jogar? Verdade, desafio? O que você quer escolhe? Pode ser Verdade, desafio legal Depois Vamos jogar a sinuca primeiro Você é muito... Eu queria um homem pra jogar por mim Porque você sabe jogar Eu não sei Vou ficar pelada rapidinho Ah, não sei Vai, coloca duas blusas Alguma coisinha Mas é isso que a galera quer ver, pô Sem o Beto aqui, né? Deixa o Beto em casa Então tá aceito? Tá aceito Então tá aceito, galera Com o nosso Matheus aí na edição Trolamos você No canal da casa, hein? Assiste lá a trollagem Ficou gravão E deu ruim no gás? O que que foi? Deu ruim A mãe do Stolas, né? A mãe do Beto tava aqui A gente já ligou pra quatro lugares Nenhum atende Tudo caixa postal Nem entrega Nem não entrega Não tá tendo onde comprar Ela tá tentando comprar Desde segunda passada Faz uma semana Estamos sem gás A gente teve que pedir Marmita A gente já comeu A gente já improvisou A gente fez algo Só que a gente fez No micro No micro-ondas No micro-ondas Nossos ovos Tá ajeitificado Tá tudo ruim Tá ruim Vou tentar arrumar um Um gás aí Na realidade, ontem, galera Meu vizinho Ontem não Sexta-feira Meu vizinho me pediu dinheiro Pra eu comprar gás, né? Aí eu dei lá uma meca pra ele Não sei nem se ele comprou, né? Não sei nem pra que Que ele pediu esse dinheiro, né? Falou que era pro gás Foi pro gás mesmo? Fala pra ele falar Onde que ele achou É, então Vou lá Tá ligando, tá ligando Eu vou conversar com ele ali Na realidade, né? Na realidade, galera A gente que mora na quebrada Vai entender muito bem Essa primeira leva da crise Porque meus amigos Algumas pessoas Já perderam o emprego Tem pessoas Amigas minhas Que trabalham em feira Que ganham dinheiro do dia Pra gastar no dia, né? Então Vamos ver o que a gente faz O que a gente pode ajudar, né? Primeiro Eu não me imaginava Que a gente ia entrar nessa crise Essa casa também, né, galera? Então Tem que pensar Muito bem Antes de entrar em dívida E aí eu não pensei Que ia entrar nessa crise, né? Mas Vamos correr atrás do gás E... Mano, você tá no shape, hein, mano? Ah! Tá, ganhou um corpo aí Quantos quilos já? 7 quilos Quero ganhar uns 5, hein, gente? Tão top, tão top Tão top Merece, merece Então é isso aí Merecedora Então é isso aí, Muralha Tá bem, pai? Acabou o gás, pai? Vamos achar o gás aí na quebrada? Bora! Tá difícil aí, mas Não é impossível, né, pai? Falaram que gás e álcool em gel Tá... Tá mais caro que ouro Você sabe por que que eu trabalho, né, Muralha? Oi? Você sabe por que que eu trabalho, né? Por que tu trabalha? É Galera, eu trabalho todos os dias Com o intuito de sobrar 5 mil reais Pra eu dar pro Muralha Raspar esse cabelo dele, galera Mas aqui Vai ter uma aposta na sinuca Não vai? 5 mil e o cabelo Então, galera Eu vou fazer uma live, galera Doações pra cortar o cabelo do Muralha A gente vai usar esse dinheiro Pra doar na quebrada Vamos ganhar 5 mil reais Vamos torrar pra rapaziada Ajudar a rapaziada Aproveitar agora esse momento, né? Vamos fazer isso, galera Gustavo Lima não fez uma live? É Vamos tentar fazer uma live nossa Jogando sinuca Vamos ver se eu faço amanhã Essa live Vou estruturar 7 horas da noite Live doação Se chegar a 5 mil, você rapa? Oi? 5 mil é grana, pai? Não, é o seguinte Mas vamos doar, hein? Pra pegar 5 mil reais Calma, é o seguinte 5 mil reais Não vai ser aposta? Vai ser aposta, não? Se chegar nos 5 mil reais A gente doar o dinheiro, pô Na quebrada aí Eu vi a galera pedindo o dinheiro pra mim pagar As três pessoas já veio pedir aí em casa, meus amigos, né? Foi? Foi, pai A situação tá Vamos ajudar o público, pai? Bora, bora ajudar Então vamos ver, galera Eu vou tentar fazer uma live Acompanha meu Instagram Vou ver com o Matheus ali Pra gente estabilizar uma live Jogando sinuca aqui É um sinuca strip ao vivo Fechou? Vamos botar uma época Jogar sinuca aí É uma live beneficente aí 5 mil Nós rapa na íntegra Aqui, ó E o choro vem, né? O choro vem na hora Então é isso, galera Acompanha o canal Acompanha o Insta também E vou tentar correr atrás Da... Do gás Gostou da casa? Muito boa Linda Eu tenho uma solução pra nós aqui Qual é? A gente morar aqui E a mansão maromba lá Droga, aceita? Ah, pode ser Não, o que você acha aqui? Mas aqui é muito grande pra nós Eu vou fazer uns três filhos aí Você é louco? Você tá criando Tá doido Que nem eu falei pra galera Eu fiz uma casa aqui, galera Onde eu me sinto bem Onde... Aqui a qualidade não é a mesma da nossa? É a mesma Mesma Olha lá, galera Mesmo piso Mesmo granito Mesmo tudo Mesmo minha televisão A televisão é melhor que a nossa É melhor que a nossa Na sala, é verdade É melhor que a nossa Ô, Nara Tá na hora de se fazer um filho Pra criar aqui, hein, pai Oi Fazer um filho Já tem um cachorro Tem um cachorro já? Traz ele pra cá, pai Um budoque francês Qual a chance? Eu trago Trazer o bichão pra cá Titânio? Titânio Titânio Aí, ó Traz, pô Tem que dar a tag de treino Um cachorrinho, né? Tem um aqui que é eu, não? Então é isso, galera Fideliza no like Fideliza no comentário Você que curtiu Vai ter Game Strip Vai ter Sinuk Strip Vamos brincar Vamos fidelizar o conteúdo Quarentena Bater o pré-treino Acabei de tomar E fideliza, fellas Tô felizão Pré-treino bateu Tô me sentindo bem realizado Mesmo aí Toda essa crise Tô conseguindo pagar as dívidas Mesmo, meu pai Né? Com todas as dificuldades Mesmo Tu sabe, fellas? Mesmo com tudo Eu tenho apoio de vocês Isso que importa Fideliza no like Fideliza no comentário Vamos fazer o que vocês vão Jogar sinuca, pai Qual a chance? Vai jogar sinuca, pai? Não, filho Tô falhando, cara Depois do trabalho, pai? Ah, vou embora Ficou cansado Falou em dinheiro Correu, né, pai? E vai dar pra fazer Todas as portas hoje? Não, amanhã faz Amanhã faz, né? Então é isso, galera Fideliza Já já vem Vim Luz E vamos mudar a galera Vai ter um vídeo específico Mudando a galera de lugar Então é isso Vou tentar deixar o comentário O mais clean possível, galera Pra não ter reclamação Dos vizinhos, né? Meu intuito não é Atrapalhar ninguém Muito menos Atrapalhar meu pai Muito menos Atrapalhar minha família O intuito da casa Foi ser Progresso Só que Eu não tenho apoio Sabe? Então tá uma situação chata Então eu quero Só queria que meu pai Mandasse uma mensagem assim, ó Filho Eu te amo E você merecedor Do que você tem Eu recebo Então muitas vezes Vocês me olham Achando que eu quero Ostentar Que eu quero like Que eu quero fama Que eu quero isso Que eu quero sugar Todo mundo Não Meu objetivo de vida É se equalizar O coração da minha mãe E ter o reconhecimento Do meu papai Só isso É muito Pra muitos Pode ser nada Mas pra mim é tudo Obrigado 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 Obrigado